Olha o forró fuleira aí, é pra tocar no faredão Olha o meu parceiro Filgueira Olha o meu parceiro Pedro de Souza Alô meu parceiro Herb de Feitosa, sapataria Feitosa Esse bote vai estar lá, meu parceiro Alô meu parceiro Diogo Clarendino Alô meu parceiro Robinho, Sra. Gerais, Robson Clarendino Alô meu parceiro Paulo Clarendino, tamo junto Alô meu parceiro Diego, aliamento e financiamento Outro irmão da Pessoa, olha o lá Chama Forró fuleira Alô meu parceiro Rodrigo Alucar A Banda dos Meninos Chama Forró fuleira E bate coração treiboso por quem não te quer E por quem só te fez sofrer E agora quer voltar Eu não vou mais me iludir E nem sofrer Por tentar te esquecer Para sempre Eu não te quero mais, saia da minha vida Mulher bandida Desce um litro de cachaça Que eu vou beber Eu vou te esquecer Eu não te quero mais, saia da minha vida Mulher bandida Desce um litro de cachaça Que eu vou beber Eu vou te esquecer E a composição é delírio Parceiro, desce um teclado E bate coração treiboso por quem não te quer E por quem só te fez sofrer E agora quer voltar Eu não vou mais me iludir E nem sofrer Por tentar te esquecer Para sempre Eu não te quero mais, saia da minha vida Mulher bandida Desce um litro de cachaça Que eu vou beber Eu vou te esquecer Eu não te quero mais, saia da minha vida Mulher bandida Desce um litro de cachaça Que eu vou beber Eu vou te esquecer Olha a pegada Olha o swing É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Bate no paredão Bate no paredão O chão está tremendo Com os pancadão A covinha está chegando Prepare a bebida O whisky red O chão está tremendo O chão está tremendo Ai meu Deus do céu Ai que sensação De hoje para amanhã Vai rolar sua porção Ai meu Deus do céu Ai que sensação De hoje para amanhã Vai rolar sua porção Eu sou mulher e curtição Só quero azaração Não quero nenhum compromisso Até porque eu não nasci pra isso Eu sou mulher e curtição Só quero azaração Não quero nenhum compromisso Até porque eu não nasci pra isso É pra tocar no paredão Bate no paredão Bate no paredão O chão está tremendo Com os pancadão A covinha está chegando Prepare a bebida O whisky red Lebre, bleco, white Até tequila Ai meu Deus do céu Ai que sensação De hoje para amanhã Vai rolar sua porção Ai meu Deus do céu Ai que sensação De hoje para amanhã Vai rolar sua porção Eu sou mulher e curtição Só quero azaração Não quero nenhum compromisso Até porque eu não nasci pra isso Eu sou mulher e curtição Só quero azaração Não quero nenhum compromisso Até porque eu não nasci pra isso É pra tocar no paredão Repertório novo É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão A covinha está chegando A covinha está chegando Prepare a bebida O whisky red Lebre, bleco, white Até tequila Ai meu Deus do céu Ai que sensação De hoje para amanhã De hoje para amanhã De hoje para amanhã Vai rolar sua porção Ai meu Deus do céu Ai que sensação De hoje para amanhã Vai rolar sua porção Eu sou mulher e curtição Só quero azaração Não quero nenhum compromisso Até porque eu não nasci pra isso Eu sou mulher e curtição Só quero azaração Não quero nenhum compromisso Até porque eu não nasci pra isso É pra tocar no paredão O combate mundial Entre os redes paredão O chão está tremendo Com um pancadão A covinha está chegando Prepare a bebida O whisky red Lebre, bleco, white Até tequila Ai meu Deus do céu Ai que sensação De hoje para amanhã Vai rolar sua porção Ai meu Deus do céu Ai que sensação De hoje para amanhã Vai rolar sua porção Eu sou mulher e curtição Só quero azaração Não quero nenhum compromisso Até porque eu não nasci pra isso Eu sou mulher e curtição Só quero azaração Não quero nenhum compromisso Até porque eu não nasci pra isso Gente Eu sou mulher e curtição É pra tocar no paredão Repertório do outro Olha o forró fuleiro aí E o repertório do É moral Entre o chupolo e o safoneiro Bota, bota pra rasgar E vamos tocar forró Pra galera balançar O chupolo e o safoneiro Bota pra rasgar E vamos tocar forró Pra galera balançar Essa batida é boa E ninguém fica parado Quero ver você dançando O novo swingado Essa batida é boa E ninguém fica parado Quero ver você dançando O novo swingado Olha que toca forró Que a galera quer dançar Toca forró Que a galera quer dançar Toca forró Que a galera quer dançar Só vou sair daqui Quando o dia varia Olha que toca forró Que a galera quer dançar Toca forró Que a galera quer dançar Toca forró Que a galera quer dançar Só vou sair daqui Quando o dia varia Olha o swingado Entre o chupolo e o safoneiro Bota, bota pra rasgar E vamos tocar forró Pra galera balançar Chupolo e o chupolo e o safoneiro Bota pra rasgar E vamos tocar forró Pra galera balançar Essa batida é boa E ninguém fica parado Quero ver você dançando O novo swingado Essa batida é boa E ninguém fica parado Quero ver você dançando O novo swingado Olha que toca forró Que a galera quer dançar Toca forró Que a galera quer dançar Toca forró Que a galera quer dançar Eu vou sair daqui Quando o dia clarear Olha que toca forró Que a galera quer dançar Toca forró Que a galera quer dançar Toca forró Que a galera quer dançar Eu vou sair daqui Quando o dia clarear Olha a brega Olha o swingado Oh fuleiro É pra tocar no paredão Pando forró fuleiro aí É pra tocar no paredão E essa aqui é nós sim Mas ela sabe que eu gosto Desse teu reitinho Mas ela sabe que eu gosto Desse teu carinho Vem cá me intimidando Pra me provocar Ela tá de sacanagem Tu não vai prestar Mas ela sabe que eu gosto Desse teu reitinho Mas ela sabe que eu gosto Desse teu carinho Vem cá me intimidando Pra me provocar Ela tá de sacanagem Tu não vai prestar Quando eu te pegar de jeito Te levar pra minha cama Dá tapinha na bundinha E falar que ainda me ama Vou puxar no teu cabelo Pra tu delirar Quando for no outro dia Tu vai me ligar Manda eu te pegar de jeito Te levar pra minha cama Dá tapinha na bundinha E falar que ainda me ama Vou puxar no teu cabelo Pra tu delirar Quando for no outro dia Tu vai me ligar Olha o swing Olha a pegada Mas ela sabe que eu gosto Desse teu jeitinho Mas ela sabe que eu gosto Desse teu carinho Vem cá me intimidando Pra me provocar Ela tá de sacanagem Tu não vai prestar Mas ela sabe que eu gosto Desse teu jeitinho Mas ela sabe que eu gosto Desse teu carinho Vem cá me intimidando Pra me provocar Ela tá de sacanagem Tu não vai prestar Quando eu te pegar de jeito Te levar pra minha cama Dá tapinha na bundinha E falar que ainda me ama Vou puxar no teu cabelo Pra tu delirar Quando for no outro dia Tu vai me ligar Quando eu te pegar de jeito Te levar pra minha cama Dá tapinha na bundinha E falar que ainda me ama Vou puxar no meu cabelo Pra tu delirar Quando for no outro dia Tu vai me ligar É pra tocar no paredão Ô fuleiro A banda dos meninos Chama Olha a pegada aí É pra tocar no paredão Ô fuleiro Eu danço até embaixo Requebrando aí novinha Eu danço até embaixo Requebrando aí novinha Faz tempo que eu tô te desejando Faz tempo que eu tô te desejando Eu danço até embaixo Requebrando aí novinha Eu danço até embaixo Requebrando aí novinha Faz tempo que eu tô te desejando Faz tempo que eu tô te desejando Quando eu te pegar Te levar pro meu apê Vou fazer daquele jeito Que você não vai esquecer Quando eu te pegar Vou te levar pro meu apê Fazendo daquele jeito que você Vem, você não vai esquecer Olha que eu vou pegar você Você não vai esquecer É pra trocar no paredão, forró, fulei Olha a pegada, olha o suí E desce até embaixo, requebrando aí novinha E desce até embaixo, requebrando aí novinha Faz tempo que eu tô te desejando Faz tempo que eu tô te desejando Eu desce até embaixo, requebrando aí novinha Faz tempo que eu tô te desejando Faz tempo que eu tô te desejando Quando eu te pegar, vou te levar pro meu apê Vou fazer daquele jeito que você não vai esquecer Quando eu te pegar, vou te levar pro meu apê Vou fazer daquele jeito que você Rola que eu vou pegar você Rola que eu vou pegar você Rola que eu vou pegar você Chama! O Repertório Novo! Sou louco, confesso Vou não acreditar nessa paixão E machucar o meu coração Chama! Eu consigo acreditar E agora como é que eu vou ficar Sem ter você Mas eu te falo que esse amor virou fichinha E vou dar volta pro final Eu vou te esquecer Sou louco, confesso Por não acreditar nessa paixão E machucar o meu coração Nem eu vou não Sou louco, confesso Por não acreditar nessa paixão E machucar o meu coração Eu nunca imaginei que tudo acabasse assim Você está com o meu coração Você está com outro e eu sozinho aqui Botou ponto final na nossa relação E eu não acreditar E eu não acredito Juro que eu não consigo acreditar Por não acreditar nessa paixão E machucar o meu coração Tô louco, confesso Por não acreditar nessa paixão E machucar o meu coração E machucar o meu coração Porque você não sabe que eu ainda te amo Porque você não sabe que eu ainda te chamo De meu amor Amor que não tem fim Olha o swing Olha a pegada O caso de amor O tempo levou Não pude evitar Acabou Acabou A desilusão Foi o que restou No meu coração Machucar o meu coração Machucado Acabado Porque você não sabe que eu ainda te amo Porque você não sabe que eu ainda te amo Porque você não sabe que eu ainda te chamo Porque você não sabe que eu ainda te amo Porque você não sabe que eu ainda te chamo De meu amor Amor que não tem fim Chama! É pra tocar no faredão Corró, fuleiro, amor de amor O caso de amor O tempo levou Não pude evitar Acabou E desilusão Foi o que restou No meu coração Machucado Acabado Porque você não sabe que eu ainda te amo Porque você não sabe que eu ainda te chamo De meu amor 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 que não tem fim Porque você não sabe que eu ainda te amo Porque você não sabe que eu ainda te chamo De meu amor Oh, 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 oh Que não tem fim Olha isso, meu amor 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 Tá cheio de novinha Rabeto Rabeto no chão Rabeto no chão Olha a balança Balança, balança Balança o paredão Rabeto subindo Rabeto no chão Olha a pegada Olha o swing Forró, fuleiro Forró, fuleiro Eu desci o uísque Eu desci de montão Achei eu de novinha Dançando até o chão Eu desci o uísque Desci de montão Achei eu de novinha Dançando até o chão Eu chego no forró Bancando de patrão Aqui na minha mesa Só curte a chantação Eu chego no forró Bancando de patrão Aqui na minha mesa Só curte a chantação Olha a balança 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 o paredão Rabeto subindo Rabeto no chão Olha a balança 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 o paredão Rabeto subindo Rabeto no chão Olha a balança 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 o paredão Rabeto subindo Rabeto no chão Olha a balança 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 o paredão Rabeto subindo Rabeto no chão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Quero um recomeço de novo contigo Pra me te mostrar O amor que eu sinto E vamos fazer Uma nova história É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Com você do meu lado É tudo tão perfeito Não consigo descrever É tudo verdade Um amor infinito Que não pode acabar Sem você do meu lado É como não respirar É como não respirar Quando a gente ama de verdade Tudo isso pode acontecer Por favor amor Não faz assim Tenho algo para lhe dizer Quero um recomeço de novo contigo Pra me te mostrar O amor que eu sinto E vamos fazer Uma nova história Poder viver Momentos marcançados Com você do meu lado Eu quero ser O seu namorado E venha me ver Para sempre Do meu lado Com você do meu lado É tudo tão perfeito Não consigo descrever É tudo verdade Um amor infinito Que não pode acabar Sem você do meu lado É como não respirar É como não respirar Quando a gente ama de verdade Tudo isso pode acontecer Por favor amor Não faz assim Tenho algo para lhe dizer Quero um recomeço de novo contigo Pra me te mostrar O amor que eu sinto E vamos fazer Uma nova história Poder viver Poder viver Poder viver Comendo uma canção Com você do meu lado Eu quero ser O seu namorado E venha me ver Para sempre Do meu lado Quero um recomeço De novo contigo Pra me te mostrar O amor que eu sinto E vamos fazer Uma nova história Poder viver Poder viver Comendo uma canção Com você do meu lado Eu quero ser O seu namorado E venha me ver Para sempre Do meu lado Olha a partida Olha o suí Forró fuleiro Forró fuleiro Forró fuleiro Obrigado.